Família, dá uma olhada aqui na bolsa do Tchelo. Dinheiro, ó. Não dá pra pegar, viado. Você é louco, viado. Eu acho que é cincão, mano. Errou! Não dá, viado. Sonhar mais um sonho impossível Lutar quando é fácil ceder Salve, meus amigos. E aí, mano? Tudo tranquilo, velho? Vamos começar mais uma trilha aqui, né, moleque? Hoje a gente vai lá pro Morro Grande e depois a gente vai na piscinha lá do Velocross. Demorou, cachorro? Mano, lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e me seguir lá no Instagram, moleque. Olha, ó. Logo a Gasgai já chegou. Logo de encontro pra acabar com a vida. Olha o nego aí, ó. Vai, cachorro! Mano, não se esqueça de me seguir no Instagram, cachorro, que é moscabruno. É o primeiro link aqui da descrição, demorou? E, mano, tamo indo aí pra trilha. Tamo aqui com o nosso amigo Nego da Gasgai. Manda um salve aí, Nego. Salve, cachorro. É nóis, caralho. Tá vindo mais uns parças aí. Eu vou gravar eles passando aí pra vocês verem, entendeu? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Não vai voltar? Porra Aê carai, ta vendo? Agora o rei da trilha, tripa! Suave, suave Barranquinho não fez nem efeito nos caras Aqui tem que fazer um bagulho pra subir, ta vendo? Ó a garota Olha as gás Ó Ó Ó Ó Ó Tá boa! Veja que tem a trilha aqui Boa garota! Aê! Chegou moleque Que bagulho que é a moça Tem que ficar dos olhos no Zé, mano Vou deixar os dois passar eu Porque o Zé ta com problema Ô Vai! Ô Volta aí na frente Porque se você precisar de ajuda Se você precisar de ajuda eu ajudo Porque o Zé machucou o braço Foi por aqui não! Ai que burro! Da zero pra ele Nossa moleque Eu já ia dar no meio E aí Tielo Fora aí cachorro Eu não tô falando Você não colocou o Zé aí na frente Porque caia tudo aí velho Cozé! Cuidado! A minha já era aqui já A minha já era aqui já Pera aí mano Vamos fazer Minha moto parada Nossa Olha aí cachorro Zé! Não! Você não! Fica de boa Ô Ô Zé Ô Zé deixa pra nós Segura minha moto aqui Zé É mais aqui que é ruim só Vai! 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 Ah! Família aqui é a trilha do javali cachorro Chega aqui a trilha do javali cachorro Vai! Bicho vem lá no pau O outro pega uma trilha do pté bonita Ele vê! Nossa! Olha aí esse rie cachorro Será? A gente vai sentir essa trilha de barco Vamos deixar aqui assim ó Alô! Alô! Só pra me dar uma olhada Por que? Não! Não! Devagarzinho! Puxa aqui ó Só um pouco de barco aí Zé Vamos Zé! Zé! Tá bom! Tá bom Zé! Acelera não Vai devagarzinho Acelera com a sua mão Vai! 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 Zé! Ó o braço Alguém cima da árvore Vai! Vai! Zé! Vai! 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 Não dá nada, não. Tô, Tiago. Leva ali. Pega, Tiago. Busca a minha lá. Não dá pra morrer. Não dá pra morrer. Rostou o quadro. Tá roscado na árvore. Tá roscado na árvore. Dá a mão nela, Igor. Tá roscado. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Tá roscado, vai. Pera aí, tem que subir ela aqui, ó. Aqui, ó. Tá batendo o guidão. Minha mão tá imprensada aqui, pera aí. Pera aí, não puxa não. Solta, solta a embriada. Tá? Tá soltando. Ó a mão. Tem que virar o guidão aqui, ó. Tá soltando o guidão. Tá soltando o guidão. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Eu vou guardar pegar sua copa assim. O que que você fez, Varsel? Tá soltando o mauro. Você não deixou. Depois que não conseguiu passar, você não deixou ela morrer. Tá soltando. Ah, seu viado. Lama? Tem nada aí. Tem só um pouquinho de lama no corpo. Lagadão. Calma aí, família. Vai dar um tranco. Tchau. Tchau. Tchau.